Hora de conversar com o Felipe Killing, que fala da Turquia, ontem de Istambul, hoje de Antalya. O Killing vai se aproximando do local mais atingido pelos tremores diante de ontem. O número já se aproxima de 10 mil, total de mortos. Killing, onde é que fica Antalya exatamente? Por favor, nos localize aí geograficamente na Turquia. Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Fica na região sudeste da Turquia, uma cidade banhada pelo Mar Negro. Eu estou mais perto da cidade de Adana, que é uma das afetadas por esses terremotos. E a minha missão é tentar chegar em Adana amanhã. Tenho uma opção de fazer uma viagem de ônibus até uma cidade, são 5 horas. Depois mais 5 horas de ônibus até a cidade de Adana. E no aeroporto internacional de Istambul eu vi muita indignação, porque diversos voos pra cidade de Adana e também outras cidades mais afetadas foram cancelados. E uma população bastante revoltada, querendo estar perto de familiares, de amigos, até mesmo voluntários não estão conseguindo chegar nessas regiões. Inclusive, muitos turcos que estão nas regiões mais afetadas têm reclamado da falta de ajuda. Já são mais de 48 horas desde o primeiro grande tremor. E muita gente não viu até agora nenhum tipo de suporte do governo. Mas realmente a situação é bastante complicada ainda em Istambul. O meu voo atrasou 4 horas pra vir aqui até Antalha por conta de uma tempestade de neve. Tem ainda nas regiões mais afetadas aeroportos fechados, estradas bloqueadas. E muitos voluntários tentando fazer o trabalho de profissionais que não conseguem chegar em algumas regiões. E o clima é algo bastante complicado. Aqui em Antalha não está tão frio como em Istambul. Não está nevando, mas mesmo assim agora a temperatura é de 6 graus. Durante a noite a sensação térmica cai pra abaixo de zero. E muitos socorristas tiveram que interromper o trabalho durante a madrugada porque eles estavam congelando, passando muito, muito frio. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deve visitar algumas áreas afetadas hoje. Vale destacar que tem eleição em maio, uma eleição que promete ser bastante disputada. E é uma população olhando como que o governo está respondendo a essa crise e também aos próximos passos. Existe ainda um longo trabalho de reconstrução pela frente. A economia da Turquia já vem enfrentando diversos problemas e são diversas cidades afetadas. O estado de emergência foi decretado em 10 províncias mais afetadas aqui na Turquia. No norte da Síria a situação também é muito complicada porque tem áreas controladas por rebeldes e é difícil a chegada de ajuda humanitária. Além disso, a Síria enfrenta muitas sanções por conta da guerra civil e o governo pede que essas sanções sejam levantadas para que a ajuda possa chegar. Muitos socorristas afirmam que agora as pessoas precisam de dinheiro. Tem gente enviando moletom, roupa, mas é dinheiro que as pessoas precisam para poder comprar alimentos, água, inclusive o abastecimento em alguns supermercados em áreas mais afetadas também está bastante complicado esse abastecimento porque não se chega com caminhões lá, as estradas estão realmente em condições muito difíceis e uma população tentando sair, mas também não conseguindo. Eu li o relato de uma família que dormiu no carro durante a madrugada porque estava com medo de ir para qualquer prédio em busca de abrigo com risco de desmoronar e também não conseguiu dirigir e sair de uma cidade porque eles estão ilhados em meio à destruição. Então a gente está aí no terceiro dia de resgate, no segundo para o terceiro dia, mas certamente a gente vai ver muitos e muitos dias porque é um trabalho longo ainda pela frente. Bom, fui colocar no bugo aqui o que é Antalya e fui apresentado a uma cidade deslumbrante, um verdadeiro paraíso turco, uma cidade vitorânea que inclusive é conhecida como a Riviera Turca. Aliás, a Turquinha é um país maravilhoso, maravilhoso. Ô Kilim, que você consiga então seguir o seu caminho, que você faça a melhor cobertura possível aí. E a gente sabe que quanto mais perto a gente vai chegando, mais tensa e mais desesperadora vai ficando a situação, com cenas tristes. Essa que está na capa do Estadão hoje acabou comigo. É, do pai segurando a mão da filha de 15 anos, né? Nossa, isso acabou com o dia. Ô Kilim, por favor, faça algum tipo de parceria com alguém que a gente está preocupado com você sozinho aí, se recuperando ainda daquela gripe forte. Então vai trazendo notícia para a gente, tá? Tá, vou tentar encontrar outro brasileiro aqui. Eu conversei com outro jornalista, mas ele está em Ankara também, não está conseguindo chegar. A situação está complicada, mas se eu encontrar alguém para fazer uma parceria, pode ter certeza que eu vou fazer sim. Mas muito bem. Bom trabalho, irmão. Obrigado. Obrigado.